Por todo acaso que me bala é teu som Estou tão louco e tão esperto dos Jetsons Por todo livro, tudo que você não tem Por todo hoje, explicação, por todo ontem Tão difícil de crer, pior ainda acreditar Tão difícil de ser, pior ainda te estar Tão difícil viver, pior ainda respirar Tão difícil de esquecer, pior ainda te amar Nas tuas cordas já estou por um triz Pelo país, pelo teu chão Tintas velhas de uma outra estação Cores que vêm, cores que vão Estão no canto a chave, sei que você vem Espero teu docente, super-homem Na secretária, frases, vozes de ninguém Por todo hoje, explicação, por todo ontem Tão difícil de ver, pior ainda te enxergar Tão difícil correr, pior ainda te alcançar Tão difícil morrer, pior ainda te matar Tão difícil te dizer, pior ainda te contar Você vira e você me diz Toda feliz pelo teu não Poesias na escuridão Versos que vêm, versos que vão Tuas balas, vestes e anis Tudo que eu quis, tudo que não Tudo azul na água imensidão Sonhos que vêm, sonhos que vão Palavra pelo vento, tento me calar Na volta o mesmo tempo para te encontrar Alguém que nega e foge da verdade Alguém careta que se esconde e pede piedade Tão difícil de ver, pior ainda acreditar Tão difícil de ser, pior ainda te estar Tão difícil viver, pior ainda respirar Tão difícil de esquecer, pior ainda Tuas frases tão rasas de abris Tudo que eu quis, tudo que não Pelo palco, meus textos no chão Falas em vão, falas em vão Você vira e você me diz Toda feliz pelo teu não Poesias na escuridão Versos que vêm, versos que vão Em toda esquina tem um telefone Por toda agenda letras do seu nome Espero alguém que passe e me informe Se nesta vida estou só, eu tenho o codinome Em toda esquina tem um telefone Por toda agenda letras do seu nome Espero alguém que passe e me informe Se nesta vida estou só, eu tenho o codinome Se nesta vida estou só, eu tenho o codinome Se nesta vida estou só, eu tenho o codinome Se nesta vida estou só, eu tenho o codinome Se nesta vida estou só, eu tenho o codinome A CIDADE NO BRASIL